Flamengo HD Rolando a bola, começando o jogo e você curtindo com a gente em todo o Brasil Flamengo e Havaí Vinícius Pacheco entrou na ponta, Léo Moura, Diego Maurício chutou no canto, é gol 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 É do garoto Diego Maurício, o primeiro gol, a gente nunca esquece Gol no profissional do menino revelado nas categorias de base do Flamengo Que bela jogada, pete Vinícius Pacheco E o torcedor canta que está começando a festa No passe do Léo Moura e no gol do Diego Maurício, que você vê no detalhe A festa é rubro negra em todo o Brasil Diego Maurício Flamengo 1 Havaí 0